José Silveira E o São Paulo vai bem se fizer este gol E vai continuar lutando e chegando perto da Libertadores Tocou Wagner no amigo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Salve o Corinthians N. Wagner 9 Camisa 99 Na bola lançada na gira e fundo Subiu o Luka de cabeça Tocou para trás Wagner 9 vinha acompanhando Na cara do gol Tocou de cabeça e botou no fundo No gol do Vasco Na marca de 37 minutos Setup a final do jogo Wagner 9, Wagner 9, Wagner 9 Camisa 99 O Corinthians empata com o Vasco Um a um E carimba o título de campeão brasileiro de 2015 Coríntias 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 Você é sempre campeão Quezada O sexto título brasileiro Com a derrota ia ficar feio Com o empate o Corinthians Cai em pé Conquista o título E do lado do Vasco da Gama Desolação Porque a vitória Era tão importante Para o Vasco Mas o Corinthians Não tem nada a ver com a história Uma bela jogada Luka tem estrela E Love Marca o décimo terceiro dele Junta-se a Jadson Como os grandes goleadores Do Corinthians Na competição Coringão empatando Aqui em São Januário José Silvério